Ovilha, minha esposa Molacha que está gás Con l'aspeta que uma sera Que torna a fatigar A mamãe já está em ansia Però é assai contente Eppure frate e sono Felices da realtà E filha nasce na grisca E posa na vang A mamãe já está em ansia Tantos anos atrás Tantos auguri A mamãe já está em ansia Eu te voglio tanto pena A mamãe já está em ansia Tantos auguri A mamãe já está em ansia 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 Tantos auguri Filho meu Graças papá Era um dos cordão Quase sempre a vida minha Tantos auguri